Música Mais um penduricalho para o Ministério Público E com custo de 4.1 milhões Esse parlamento não pode aceitar calado esse escárnio Essa comissão aqui, justamente por analisar a adequação orçamentária É o cemitério de projetos Então o deputado que faz parte dessa comissão não pode ter medo de ser coveiro Se é ruim, enterra Se tá errado, enterra Paga mais o imposto de renda do que você deveria E você não é restituído no prazo adequado No prazo determinado pela própria administração Você seja ressarcido não só daquilo que você pagou a mais Mas também com multa, com juros e correção monetária Afinal de contas, quando qualquer particular atrasa o seu pagamento Ela precisa arcar com as consequências disso E o poder público também deve ser tratado da mesma maneira Ademais, o artigo 44 da mesma lei determina que o servidor perderá A parcela de remuneração diária Proporcional aos atrasos, ausências justificadas e saídas antecipadas Salvo na hipótese de compensação de horário Até o mês subsequente da ocorrência ao ser estabelecido pela chefia imediata Trata-se de uma sanção penal mais elevada Para quem cometer crime de perigo comum Seja na modalidade dolosa ou na modalidade culposa E que causem a morte ou ofensa à integridade física de terceiros É uma vergonha que o parlamento ainda não tenha tratado o nepotismo a nível federal E principalmente o nepotismo cruzado na administração direta e indireta E incluindo também os casos de nomeação para cargos políticos E para a chefia de missões diplomáticas permanentes É basicamente para padronizar tudo aquilo que é publicado no Diário Oficial da União Nos diários oficiais dos estados, dos municípios da União Padronizar para que a gente consiga ter transparência Para que todos sejam inteligíveis Para que todos sigam o mesmo padrão E para que a gente consiga acompanhar a prestação de contas De todos os estados, de todos os municípios e da União O município, por exemplo, que mantém com seus recursos uma delegacia Ou os correios Ele precisa ser ressarcido para poder prestar os seus serviços básicos Saúde, educação, segurança, enfim, defesa do patrimônio público Agradecer, aliás, o relator por ter acatado Minhas emendas em relação ao microcrédito Acho que a gente dá um avanço importante Na política nacional de incentivo ao microcrédito Ajudar o empreendedorismo Ajudar principalmente as pessoas de baixa renda A empreender, ter dignidade, sustentar sua família Nesse momento de desemprego Apresentei outra emenda que pretendo defender em plenário Para facilitar aqui agora a tramitação dentro da Comissão Especial No sentido de desonerar completamente as gojetas Que foi uma demanda que eu recebi tanto Do sindicato patronal da Brasel Dos bares e dos restaurantes Como do sindicato dos trabalhadores De restaurantes, de instituições, de turismo, de comércio Mais polêmicos do nosso relatório Foi a questão do fundo eleitoral Nós debatemos, discutimos E aí, presidente, eu não poderia deixar De fazer uma citação ao deputado Kim Kataguiri Que se utilizou do diálogo, da discussão, do regimento Para nos convencer a fazer essa modificação Que a gente faz agora nesse relatório Enquanto muitos parlamentares preferiram fazer a discussão pelas redes sociais Agredindo ou fazendo qualquer outro tipo de ofensa Deputado Kim, desde o primeiro momento O deputado Kim, desde o primeiro momento, nos procurou Dialogou, apresentou uma emenda, uma sugestão Que nós fizemos questão, deputado De acatar o que foi escrito por vossa excelência Vossa excelência representa muito bem esta casa E muito bem o MBL nesta casa E muito bem o MBL nesta casa E muito bem o MBL nesta casa Transcrição e Legendas Pedro Negri